Boas pessoal, sejam muito bem-vindos de novo a FIFA 21 Modo Carreira como jogador. Hoje vamos jogar a final da Copa Europeia de pré-época. Vamos jogar contra o Eibar. No último jogo nós conseguimos eliminar de forma épica o Lyon. Se por acaso ainda não viste, vai aparecer o card para ver no fim. O Eibar conseguiu eliminar o Mónaco por 3-1. Portanto, este jogo de final vai ser um jogo difícil. Se estás a gostar desta série, deixa também já o like e inscreve-te no canal para não perderes futuros vídeos. Eu estou já a preparar mais um mix de táticas para tu utilizares no Ultimate Team. Aproveita, inscreve-te no canal e ativa as notificações para não perderes os futuros vídeos. Vamos então para o jogo. Bora, vamos começar o jogo. Vamos começar com calma. É isso. Bom, eu quero aproveitar agora aqui este início do jogo para agradecer a quem se inscreveu no canal. A todas as mensagens que têm mandado. A quem tem visto os vídeos até ao fim e tem deixado o like. Continuem a ver, continuem a acompanhar. Continuem a deixar o like. Isso é muito importante para que eu também consiga manter motivado a trazer-vos mais conteúdo para vocês. Ah pá, logo viste, viste que não ia dar. Essa bola nunca ia passar aí com tantos jogadores à tua frente, mas pronto. Bom, o Dinei passou para o... mudou de equipa, foi para a equipa do Eibar. Joga aqui. Isso. Bem. Pois é. Olha, 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 olha. Isso é o que passa. Ah, porra pá. E esse tem marcado aqui? Vem. Boa, Adelfeu. Foi bem tentado. Bem. Isso. Isso. Bem. Bom, a nossa equipa, em termos de ataque, não está má. Agora, a defesa é que eu acho que o treinador e o presidente deviam teriam de ir buscar um defesa, um dos defesas melhores. Isso. Olha aí, excelente passe. Marca, velho. Boa, golo. Bom, já lá está o primeiro. E quem é que havia de ser? O Denefeu. Foi uma excelente contratação, este Denefeu. Excelente contratação. E aqui o nosso passe também foi muito bom. Bom, já lá está o primeiro. Vamos ver se marcamos mais outro. Para ficarmos mais descansados. Opa, para que é que foi essa bola? Não viste que não estava lá ninguém. Ah, tempo de bola ruim. Eu nem sequer pedi a bola. Acho eu. Vem, Foster. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Isso. Vem. Isso. Olha aí o cruzamento. Não é muito o meu forte. Os cruzamentos, mas... Isso. Bem. Ah. Isso. Bem. Bem. Ah, porra. Bom, estamos quase no intervalo. Já está. Pronto. Bom, intervalo. Estamos a ganhar um zero. Estamos a fazer um bom jogo até. Bom, estamos com 45 minutos. Temos uma assistência. Vamos até continuar a segunda parte. Isso. Olha a chance do contra-ataque. Ah, pá. Leva a bola para casa. Leva a bola para casa. As aí a querer armada em fulso. Não passas a bola. Leva a bola para casa. Bom, eu queria ver se nesta época conseguia uma transferência para um clube para jogar a Champions League. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Confirmou uma contratação. Boa. Achei uma boa contratação, Vilani. Isso. E parece que ele sentiu. Vai. Opa. Pô, sabe por que não passaste a bola quando eu pedi? Não quis nem saber a face do pensamento dali. Isso. Mais um passe certo, tá bem? Bem. Olha o gol. Tem que ser agora. Golo. 2-0. E já lá está mais um do nosso Mozart. Grande Mozart. Não, eu ali não podia falhar. Eu não podia falhar este formato. Conduz bem já no campo inimigo. Bem. Oh, oh, oh. Queres ver agora? Queres ver? Ai, ai, ai. Ai, ai. Isso. Bem. Isso. Eu podia ter pedido a bola ali. Vai, marca. Ah, pá. Bem. Bem, jogado. Está fora do jogo. Não. Oh, oh. Sucesso. Ai, Jesus. Bom, mais dois minutos. Está quase a acabar o jogo. Nós ainda acendemos um canto. Ah, não. Pronto, acabou. Bom, já começámos bem a pré-época. Já temos o primeiro troféu. E num torneio desses de pré-temporada, pode também ser a prova de uma boa preparação. Ora, aí vamos nós buscar a taça. Nem é a mesma taça. Aquilo é um prato. Até este gajo, o Dosser, este gajo que é novo, é que é o capitão. Podiam ter posto a mim como capitão. Aí está o primeiro troféu da época. Bom, vamos tirar agora a taça uma fotografia. Bom, mais um excelente jogo. Mais uma nota 10. Tivemos um golo. Uma assistência. Aí está. Somos campeões da Copa Continental Europeia. Bom, em termos de calendário, o primeiro jogo da Premier League vai ser no dia 7 de Agosto de 2021 contra o Norwich. Não sei se vai trazer o jogo da estreia, se vai já trazer o jogo contra o Chelsea. Deixem aí nos comentários qual é que é o jogo que vocês querem ver. Primeiro, se trago já o do Chelsea ou se trago o jogo da estreia contra o Norwich. Bom, este foi mais um jogo de FIFA 21 modo carreira como jogador. Espero que tenhas gostado. Deixe o like se ainda não deixaste. Subscreva o canal se ainda não és subscrito. E ativa também as notificações para não perderes os próximos jogos aqui na Premier League. Quer seja no Watford, quer seja noutro clube. Porque eu vou tentar a transferência para um clube de topo. Ok? Para o Manchester United, para o Manchester City. Talvez para o Chelsea, para o Arsenal. Conto contigo para os próximos vídeos. Fica bem e tchau.